Tem bastante prédio aqui sendo construído. Aqui tem um lago. Quando estávamos vindo aqui para Jarinu, a gente viu ali na rodovia Dom Pedro I, várias indústrias, né? Tem um complexo industrial gigantesco, enorme mesmo. Jarinu é uma das cidades que faz parte do complexo das frutas, assim como a tibaia, e ela tem a festa do morango, assim como a tibaia também. Olha que legal, simpário. Estamos aqui na Rua da Independência, o restaurante Tia Nilza, ele fica aqui, ó. É uma portinha, a gente vai subir para ver como que funciona lá. Ai, ai, gente. Gente, a comida aqui no restaurante da Tia Nilza estava uma delícia, muito gostosa mesmo. Nós percebemos que tem muitos idosos, né? Vai bastante idoso lá. Bem gostosa a comida dela, caseira, mas bem sabor, assim, aquele sabor de comidinha do interior. Um sabor fresquinho, uma delícia. A igreja está bem aqui. Aí o Cleiton está me mostrando aqui, olha que legal aqui. Tem um arquivo pessoal. É, da igreja, ó. Praça Matriz, 1922, 1934, 1970 e 2009. Nossa, muito legal. Isso daqui é legal porque eu nunca tinha visto vários girassóis assim. Olha que legal. Tem até uma abelhinha ali. Mas são muitos mesmo. Bem curtinho ali que eu chamo a atriz. Tem mais uma parte da pracinha aqui, parte da catedral. Tem um parquinho aqui, parte do Coreto, que eu só estou vendo agora. Tem um parquinho aqui, parte do Coreto, que eu já estou vendo agora. Um parquinho aqui, parte do Coreto, que eu já estou vendo agora. Acho que aí é a prefeitura. Tá, vai ser aí, ó. Aí mesmo. A prefeitura de Jair Lua Municipal fica na mesma rua da prefeitura aqui, do ladinho da prefeitura. Bem moderna a prefeitura, né? As cores bem diferentes, cinza com rosa choque. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para o Orestes Lorenzini Aqui em Jarinu Tem um parquinho Uma academia ao ar livre Tem uma paia ali Nós encontramos aqui O Cristo Lindo São tantas casas lindas Aqui perto Nossa A gente passou por cada uma Realmente é incrível Olha Cleito Casa das formigas Encanto das artes Legal né Não, muito Bonito aqui As pessoas que cuidam Dessa praça Olha que legal Gostei Muito bom Tá vendo uma trilha Tem aqui Trilha do Tem ali também Um parquinho Para as crianças Encanto das artes Está de parabéns Muito legal Agora Terminando aqui Nosso tour Por Jarinu Jarinu Agora nós vamos para Campo de Paulista Tchau Tchau